Olha o lançamento aqui dessa estampa exclusiva da Cybex para o modelo Priam assinada pelo DJ Khaled, que é um DJ muito famoso nos Estados Unidos e a Nini Loli foi a escolhida para o lançamento do produto Olha, o modelo que está aqui, ele está na configuração do bassinet esse bassinet, ele é todo respirável o bassinet da Cybex, que ele está com a estampa do DJ Khaled mas é um bassinet que pode ser usado desde recém-nascido, com certeza até uns seis meses vou abrir aqui para vocês verem olha por dentro como que ele é, já vem com uma almofadinha todo estruturado, todo respirável, vocês podem ver a telinha com uma capota é um especial dessa edição e aí 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 e aí